Como é que pode um amor tão safado assim? Brigar com ele e depois voltar pra mim Falar chorando que acabou que é o fim Vem no galope e me chama meu safadinho Safadinho, 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 safadinho Volta correndo pros braços do safadinho Safadinho, 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 safadinho Traz seu amor e vem dar pro safadinho Safadinho, 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 safadinho Volta correndo pros braços do safadinho Safadinho, 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 safadinho Traz seu amor e vem dar pro safadinho Como é que pode um amor tão safado assim? Brigar com ele e depois voltar pra mim Falar chorando que acabou que é o fim Vem no galope e me chama meu safadinho Safadinho, 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 safadinho Voltar correndo pros braços do safadinho Safadinho, 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 safadinho Traz seu amor e vem dar pro safadinho Safadinho, 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 safadinho Voltar correndo pros braços do safadinho Safadinho, 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 safadinho Traz seu amor e vem dar pro safadinho